Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 pegou ele também? ae, ela piaba caindo que a minha vai escapar aqui ela ta quase escapando essa aqui não vai pro centro não vai não vai o caralho não, 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 tá tranquilo vamos ai galera vai pra onde? é por cent ah então ta bom pegamos show demais ai galera voador o meu pegou voador ai asa delta, uma pipa cadê? deixa o bicho armar o ta ventando e o bicho ta querendo voar voando, ta vendo? ai galera voando e ai Nil, vai soltar na água ou vai soltar no mesmo? vou soltar na água, você vai soltar na água senão a gente não gosta de voador não asa delta, oh legal né cara tchau ela voou gente, olha só voando legal né, ela voou ai galera, mais a Thaian ai de cacete pelo brilho nem pequena não vou lá na linha acho que dá pra decolar ai deixa eu atirar ai é bonito é ele mesmo é ele? é ele que ferrou ah tá olha lá pegou né, pegou né ta te dando a costa ai o bicho tá nada rapaz tá queima só um pouquinho o dedo e se nós tira ela vai puxando vai puxando pra perto dela com a mão ai não dá tronco não o pessoal dá uma canção sai que ela ta meio forte ai né deixa eu atirar deixa eu atirar ai queimou ai queimou ai queimou ai queimou ai queimou o terceiro ou quatro ai ó oi 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 Obrigado.